Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Onde é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora pro friseiro Bora, 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 meantem a dança de baqueiro Bora, 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 meantem a pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, 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 e bora pro friseiro Bora, 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 meantem a dança de baqueiro Bora, 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 meantem a pressão Esse é o som pra tocar em todos os paredões do Brasil Chapa seu menino E esse é baralho da pisadinha Aumenta o som, bota no 12, é 12 por onde vai conseguir Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisada roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando para então tocar você vai entender Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisada roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando pare então tocar você vai entender Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 mete dança de baqueiro Bora, 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 mete na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 mete dança de baqueiro Bora, 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 mete na pressão Esse é o som pra tocar no São João, vem Jesus Chama no piseiro Chama, vai Chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama no piseiro Se joga